Eu vou te jurar que não é mais sentimento Se preciso for eu entro E tem outra em minha vida Eu vou te dizer que já é mais minha amada Mas que não me opõe nada Se quiser ser minha amiga Eu vou te jurar que não é mais sentimento Se preciso for eu entro E tem outra em minha vida Eu vou te dizer que já é mais minha amada Mas que não me opõe nada Se quiser ser minha amiga É melhor te evitar